Se o cavaco chorou no pagode Se o cavaco chorou no pagode Agora vai ser bem melhor Eu quero cavaco chorando É no suimido o forró Chegou um sanfoneiro incrementado Pra fazer o quimicado, pra moçado se ajeitar Castiga no forró de pé de serra Daquele que tem na terra e vai até o sol raiar Chora cavaco, chora cavatinho E a moçada tá dançando milhinho Chora cavaco, chora cavatinho E a moçada tá dançando milhinho Se o cavaco chorou no pagode Agora vai ser bem melhor Eu quero cavaco chorando É no suimido o forró Eu quero cavaco chorando É no suimido o forró Chamega no forró Beninho de infinitário e safadinho Eu quero ver o seu joelho Imposta a perninha, agarrar na cinturinha Apertando a menininha Eu quero ver sua vencer Se o cavaco chorou no pagode Agora vai ser bem melhor Eu quero cavaco chorando É no suimido o forró Chegou um sanfoneiro implementado Pra fazer um pinicado Pra moçada se agitar Castiga no forró de pé de seda Aquele que tem na terra e vai até o sol raiar Chora cavaco, chora cavaco E a moçada tá dançando milhinho Chora cavaco, chora cavaco E a moçada tá dançando milhinho E a moçada tá dançando milhinho Tô comparando, tô explicando E no luto, improvisando Tô comparando, tô explicando E no luto, improvisando Gente que fala uai Gente que chama de mineiro O sujeito picareta Gente que chama de tambiqueiro E quem anda de pileque Gente que chama caixa feio Lugar de briga de galo A gente chama de rinha Gente que conversa muito Gente que chama ladainha A mulher namoradeira A gente chama de galinha Tô comparando, tô explicando E no luto, improvisando Tô comparando, tô explicando E no luto, improvisando Pessoa que anda lenta Gente que chama de matemaria Gente que chama de galinha A gente chama de tupi Gente que não toma banho Gente que chama de mundo A briga quando é feia A gente chama bac conducto Gente que não trabalha, gente chama vagabundo Tô comparando, tô explicando E no luto, improvisando Tô comparando, tô explicando E no luto, improvisando Explorador de mulher, gente chama cafetão Sujeito intrometido, gente chama de entujão E o homem que é medroso, gente chama de bundão O sujeito que é entrão, gente chama de abriudo E o homem que tem cita, gente chama de raçudo E o homem que é corno, gente chama de chifudo Ele é vaidão, tô explicando E no luto, improvisando Tô comparando, tô explicando E no luto, improvisando O homem que é muito feio, gente chama batural Sujeito intrometido, gente chama cara de pau A pessoa que afana, gente chama de balau A pessoa quando é forte, a gente chama de rocha O namoro agarrado, gente chama de rocha E o homem sem potência, a gente chama de bocha Esse é vai, ó Tô comparando, tô explicando E no luto, improvisando Tô comparando, tô explicando E no luto, improvisando Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vaqueiro, cavalo e boi Se cruzam na mesma pista O boi logo cai no chão O vaqueiro campeão Ganha mais uma corrida É boi, é boi, vaqueiro não fica só Entre poeira e suor Ele encontrou uma paixão É boi, é boi, vaqueiro não fica só Entre poeira e suor Ele encontra uma paixão Sou vaqueiro, sou pinhão Do desejo sou paixão Chego a terra molhada E na poeira da estrada Vou curtindo a solidão É boi, é boi, vaqueiro não fica só Entre poeira e suor Ele encontra uma paixão É boi, é boi, vaqueiro não fica só Entre poeira e suor Ele encontra uma paixão Morena, minha morena Eu quero te abraçar Pra te dar milhões de beijos Passear nos teus desejos Adormecer e sonhar É boi, é boi, vaqueiro não fica só Entre poeira e suor Ele encontra uma paixão É boi, é boi, vaqueiro não fica só Entre poeira e suor Ele encontra uma paixão Vaqueiro sem a fazenda Na cidade ou no sertão Adora mulher e gado Mas precisa ser amado Pra fugir da solidão É boi, é boi, vaqueiro não fica só Entre poeira e suor Ele encontra uma paixão É boi, é boi, vaqueiro não fica só Entre poeira e suor Ele encontra uma paixão É boi, é boi, vaqueiro Não fica só Papai vai pra Mangabeira Papai vai pra Mangabeira Me leva que eu também vou Me leva que eu também vou Papai apanha a mangaba Papai apanha a mangaba E eu apanha a fulor E eu apanha a fulor Papai o senhor me dá Papai o senhor me dá Um vestido de citim Um vestido de citim Menina pra que tu quer Menina pra que tu quer Pra brincar em Maruim Pra brincar em Maruim Segura mais Papai o senhor me dá Papai o senhor me dá Papai o senhor me dá Um vestido de seta pura Um vestido de seta pura Menina pra que tu quer Menina pra que tu quer Pra brigar lá na embura Pra brigar lá na embura Papai vai pra Mangabeira Papai vai pra Mangabeira Me leva que eu também vou Me leva que eu também vou Papai apanha a mangaba Papai apanha a mangaba Papai apanha a mangaba E eu apanha a fulor E eu apanha a fulor Papai o senhor me dá 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 Um vestido de citim Um vestido de citim Menina, pra que tu quer? Pra brincar em Maruim Viz o forró tá chique Viz o forró tá chique Eu tão sei que era do pobre De repente ficou nobre E agora só da elite Viz o forró tá chique Viz o forró tá chique A dança que era do pobre De repente ficou nobre E agora só da elite Antigamente quem gostava de forró Era matuto, pobrezinho que meijó Mas hoje em dia o forró tá tão mudado Chegou os engravatados pra molhar o paletó E a mulherada dançava de pé no chão Já tem madame, salto alto no salão Viz o forró tá chique Viz o forró tá chique De repente ficou nobre E agora só da elite Viz o forró tá chique Viz o forró tá chique A dança que era do pobre E agora só da elite Viz o forró tá chique Viz o forró tá chique A dança que era do pobre De repente ficou nobre E agora só da elite Viz o forró tá chique Viz o forró tá chique Antigamente quem gostava de forró Era matuto, pobrezinho que meijó Mas hoje em dia o forró tá chique Mas hoje em dia o forró tá tão mudado Chegou os engravatados pra molhar o paletó E a mulherada dançava de pé no chão Já tem madame, salto alto no salão Viz o forró tá chique Viz o forró tá chique A dança que era do pobre De repente ficou nobre E agora só da elite Viz o forró tá chique Viz o forró tá chique A dança que era do pobre De repente ficou nobre E agora só da elite Viz o forró tá chique Viz o forró tá chique Arrochada em você Eu tô Arrochada em você Feito trepadeira Grudada inteira Arrochada em você Feito trepadeira Grudada inteira Arrochada em você Arrochada em você Assim Feita a flor e o perfume Arrochada em você, assim, feito o amor e o ciúme Vem me entregar o teu bem e querer, só sei viver assim Sentindo paixão neste teu coração, arrochadinho em mim Sentindo paixão neste teu coração, arrochadinho em mim Arrochada em você, assim, feito o sangue na veia Arrochada em você, assim, feito a aranha na teia Coração faz questão de dar e receber prazer E viver de chamego, meu doce, meu negro, arrochada em você E viver de chamego, meu doce, meu negro, arrochada em você Arrochada em você, eu tô, arrochada em você Feito trepadeira, grudada inteira, arrochada em você Feito trepadeira, grudada inteira, arrochada em você Arrochada em você, assim, feito a flor e o perfume Arrochada em você, assim, feito o amor e o ciúme Vem me entregar o teu bem e querer, só sei viver assim Sentindo paixão neste teu coração, arrochadinho em mim Sentindo paixão neste teu coração, arrochadinho em mim Arrochada em você, assim, feito o sangue na veia Arrochada em você, assim, feito a aranha na teia Coração faz questão de dar e receber prazer E viver de chamego, meu doce, meu negro, arrochada em você E viver de chamego, meu doce, meu negro, arrochada em você Segura, sanfoneiro Sanfoneiro bom no cochino, com folha nos peitos É que nem esse aí, amanhã subiu o chinelo, ó A gente não vê nem o sol sair, quer ver? Olha só Tá ficando gostoso Tá ficando bom demais Mexe com todo fogo, é assim que se faz Tá ficando gostoso, tá ficando bom demais Mexe com todo fogo, é assim que se faz Tudo isso é muito pouco, pra matar o meu desejo Seu beijo tem vitamina, igual a balda com queijo Essa cinturinha fina, essa cinturinha fina Essa cinturinha fina, esse fogo, esse molejo A saudade me alucina no dia que não te vejo Tá ficando gostoso, tá ficando bom demais Mexe com todo fogo, é assim que se faz Tá ficando gostoso, tá ficando bom demais Mexe com todo fogo, é assim que se faz Tudo isso é muito pouco, pra matar o meu desejo Seu beijo tem vitamina, igual a balda com queijo Essa cinturinha fina, esse fogo, esse molejo A saudade me alucina no dia que não te vejo Tá ficando gostoso, tá ficando bom demais Mexe com todo fogo, é assim que se faz Tá ficando gostoso, tá ficando bom demais Mexe com todo fogo, é assim que se faz Mexe com todo fogo, é assim que se faz Se foi mais eu que ele caiu no forró Aperiado que só, doidinho pra arrastar pé Pior que o cão de feio, todo esquisito Meu amigo, Zé Bonito, não conseguia mulher Se foi mais eu que ele caiu no forró Aperiado que só, doidinho pra arrastar pé Pior que o cão de feio, todo esquisito Meu amigo, Zé Bonito, não conseguia mulher Mas quando foi pela tanta agoniado, Zé Bonito Já cansado de ficar chupando o dedo Apareceu como negra matosquela Daquela vez que banguela, dizendo do meu chamego É bonitinha é, é bonitinha é, é bonitinha é Oxente espia, é bonitinha é, é bonitinha é É bonitinha é, Viz Maria É bonitinha é, é bonitinha é, é bonitinha é Oxente espia, é bonitinha é, é bonitinha é É bonitinha é, Viz Maria Pois é bonito rasgando a noite inteira Maluca por gandaeira, ô nega boa de pé Pois é bonito quando trombava comigo Dizia no meu ouvido, que bonitinha ela é É bonitinha é, é bonitinha é, é bonitinha é Oxente espia, é bonitinha é, é bonitinha é Viz Maria É bonitinha é, é bonitinha é Oxente espia, é bonitinha é É bonitinha é, é bonitinha é Viz Maria Amém Sanfoneiro deixa de ser mole Vai na vinda e toma um gole Bota o folho pra gemer Sanfoneiro deixa de ser preguiçoso O povo ficou gostoso e o povo quer remexer Sanfoneiro deixa de ser preguiçoso O povo ficou gostoso e o povo quer remexer Remexer, remexer, remexer O povo quer remexer Remexer, remexer Remexer, o povo quer remexer Sanfoneiro deixa de ser preguiçoso O povo quer remexer Eu lembrei de minha terra e talcador só tem você Porque aqui misturaram lambadão Pegou fogo no salão e o povo quer remexer Porque aqui misturaram lambadão Pegou fogo no salão e o povo quer remexer Remexer, remexer, remexer E me sei, e me sei, e me sei, e me sei, o que é me sei A noite faz frio, no meu coração Eu sinto um vazio, e o medo sombrio, da solidão A noite faz frio, no meu coração Eu sinto um vazio, e o medo sombrio, da solidão Minhas noites são longas, sem você Sem você Às vezes eu me pego, pensando em você Sem você Tua ausência me conduz por caminhos que não há Esperanças pra viver, sonhos pra sonhar O dia se vai A noite já vem Sai sol, entra lua, e eu pelas ruas, só sem ninguém O dia se vai A noite já vem Sai sol, entra lua, e eu pelas ruas, só sem ninguém Música Música No forró de lá eu não vou Só tem cabra, porra, ou puxou No forró de lá eu não vou Só tem cabra, porra, ou puxou No forró de lá eu não vou Só tem cabra, porra, ou puxou No forró de lá eu não vou Só tem cabra, porra, ou puxou No forró de lá eu não vou Só tem cabra, porra, ou puxou Não tem lá um macho que presta, que saiba arrastar o pé Quer ver estragar minha festa, é mulher dançar com a mulher No forró de lá eu não vou, só tem cabra, porcocho No forró de lá eu não vou, só tem cabra, porro, cocho No forró de lá eu não vou, só tem cabra, porcocho No forró de lá eu não vou, só tem cabra, porcocho No forró de lá eu não vou Só tem cabra-bour ou coxô O forró tem que ser tempero Chame com cheiro Xodó Só no rela, rela, mangueiro A gente levantando o pó Eu não vou que chega a me enchoa Forró sem animação Fole, refolegando à toa Abusei daquele salão No forró de lá eu não vou Só tem cabra, boroto, show No forró de lá eu não vou Só tem cabra, boroto, show No forró de lá eu não vou Só tem cabra, boroto, show No forró de lá eu não vou Só tem cabra, boroto, show No forró de lá eu não vou Só tem cabra, boroto, show No forró de lá eu não vou Só tem cabra, boroto, show No forró de lá eu não vou Só tem cabra, boroto, show Não me arroche assim, não me arroche Dança como convenha, não me venha com deboche Não me arroche, assim não me arroche Dança como convenha, não me venha com deboche Não me arroche, assim não me arroche Dança como convenha, não me venha com deboche É tão gostoso encontrar um sujeiro Que dança e farra maneiro, que respeite sua dama Um cabra bom, carinhoso, competente Que se toque, que entende que o salão não é a cama Não me arroche, assim não me arroche Dança como convenha, não me venha com deboche Quando os abumas mostram a sua cadência Embaraçada no toque da concertina A balançar um cabra de experiência Sabe bem a diferença de Maria Carolina Não me arroche, assim não me arroche Dança como convenha, não me venha com deboche Não me arroche, assim não me arroche Dança como convenha, não me venha com deboche Não me arroche, assim não me arroche Dança como convenha, não me venha com deboche Eu te garanto que no tempo de Luiz O forró era daqui fora de diversão só Olha você, tá me apertando o rapaz Se é assim não danço mais, vou-me embora do forró Não me arrocha, se não me arrocha Dança como convenha, não me venha com debocha Não me arrocha, se não me arrocha Dança como convenha, não me venha com debocha Não me arrocha, se não me arrocha Dança como convenha, não me venha com debocha Não me arrocha, se não me arrocha Dança como convenha, não me venha com debocha Não me arrocha, se não me arrocha Venha como convenha, não me venha com debocha Não me arrocha, se não me arrocha Dança como convenha, não me venha com debocha Não me arrocha, se não me arrocha Dança como convenha, não me venha com debocha Quando eu vim do meu sertão, eu vi o canto dos abelê Quando eu vim do meu sertão, eu vi o canto dos abelê Eu vivo apaixonado, morena, pensando em você Eu vivo apaixonado, morena, pensando em você Balança, meu bem, balança, balança pro povo ver Balança, meu bem, balança, balança pro povo ver Quando eu vim do meu sertão, eu vi o canto da juriti Quando eu vim do meu sertão, eu vi o canto da juriti Eu vivo apaixonado, morena, só pensando em você Balança, meu bem, balança pro moreno se divertir Balança, meu bem, balança pro moreno se divertir Quando eu vim do meu sertão, eu vi o canto dos abelê Quando eu vim do meu sertão, eu vi o canto dos abelê Eu vivo apaixonado, morena, só pra te espiar Eu vivo apaixonado, morena, só pra te espiar Balança, meu bem, balança, balança de arrepiar 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 Balança, meu bem, balança Fazer amor é tão gostoso como a gente faz A gente vira os olhos só falando ai É só uma gemedeira e a voz não sai Mergulhando na loucura de um doce desejo Fazer amor é tão gostoso como a gente faz A gente vira os olhos só falando ai É só uma gemedeira e a voz não sai Mergulhando na loucura de um doce desejo Ai, 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 vi o momento que a gente enlouquece E faz promessas que depois esquece E vale tudo pra quem tá sonhando Ai, 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 se eu pudesse escolher o meu fim Na minha hora quem gostou de mim Que me ajude pra morrer amando Vou morrer de amor, morro de saudade Morro de calor e morro de vontade Eu vou morrer de tudo que tenho vontade No final das contas morro de felicidade Vou morrer de amor, morro de saudade Morro de calor e morro de vontade Eu vou morrer de tudo que tenho vontade No final das contas morro de felicidade Ai, 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 vi o momento que a gente enlouquece E faz promessas que depois esquece E vale tudo pra quem tá sonhando Ai, 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 ai Se eu pudesse escolher o meu fim Na minha hora quem gostou de mim Que me ajude pra morrer amando Vou morrer de amor, morro de saudade Morro de calor e morro de vontade Eu vou morrer de tudo que tenho vontade, no final das contas morro de felicidade Eu vou morrer de amor, morro de saudade, morro de calor e morro de vontade Eu vou morrer de tudo que tenho vontade, no final das contas morro de felicidade